eu prego eu não ai saca a mãe pra ver se quica fala ai cê no orto vivo aqui com o lafael e eu to aqui junto com o pilar pra mais um vídeo e hoje eu to aqui no mod incrível youtuber nutella ele ta falando que eu sou nutella e eu não ligo pra isso eu gosto de fazer uma introdução mesmo então a gente ta no lugarzinho aqui que é muito aleatório tem um monte de mod, tem tipo mod de espaço, tem mod de bruxaria tem uma vila que laga por algum motivo é ele não pode ficar na vida na vida não pode ficar na vida vai embora velho, morre logo na vila ué velho por algum motivo ah não é com machano onde cê ta? to ali olhando pra vila que laga to do lado das casinhas na montanha mano ta ventando muito sabudo e alho pelo amor de dios batata peguei um monte de batata nunca mais quero usar esse mod vampiro uééé onde cê ta? to pegando a macieira aqui beleza quebrar mais madeira do carvalho é do carvalho que isso? é que eu te busco? pode dizer, to lá no 212 do rio não ta onde? no riozão bora quero morrer fogadão oh gente, é o vagalume aí ta no riozão? ta no riozão olha pra trás olha ele virou um vagalume não, segue vou virar um vagalume, pera aí não, mata não 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 eu já vi não vai virando vagalume esse negócio de marf foi quase marf de marf de marf marf o que que eu vou fazer aqui? pera é uma abelha é uma abelha uma abelhona velha e as costas meu deus velho eu não vou subir lá velho eu não gosto de abelha eu não gosto de abelha eu não vou subir aqui não eu não vou eu não vou subir eu não vou subir não vai matar ela homem não vai eu vou vai velho ele vai vem aqui o abelha do inutilismo tá aqui não minério de estanho doutor estranho velho velho que susga também ah velho eu não consigo andar tu consegue andar? velho não mano eu não tô com as gerenciiras ai eu já tô comendo isso ai ai alô alô ah tá mano meu deus eu sou uma abelha do mod velho qual que é perigo só vem nas minhas costas meu deus meu deus depois dessa eu mereço ter um real ai que isso bora não são demais ai ai não sei é só no pilar só pro é eu tô com a strambiriciri hoje vou fazer um peru aqui a gente a empresa vai achar ferrinho né vai lá mineirando que agora eu vou pegando madeira pode ser tá me revisando mineirando com merendo com cogumelo eu não sei o que me engano só me dá aqui meu a mosca aqui na minha mão não é não é das peças né só me dá aqui meu e pra mais e gente se vocês quiserem a gente também vocês podem falar ai porque eu não sei se vai ser uma série não é a gente não a gente vai a gente vai meio que fazer uma sériezinha até enjoados desse modo se enjoar eu faço só é talvez não é não enjoar eu não duvido em nada não né mas não vou ser é é é eu queria fazer uma plantação de tomate eu preciso depois ver esse negócio deixa eu ver aqui a pedir então vai minerar aqui pro lado que vai cair numa ravina né ah é aquele modo do tomate que trava velho não sei que mod eu usava no naquela mini naqueles três episódios lá do parque de ninho mano quando você come a pizza você trava sério pizza de tomate você morre ao invés de comer a pizza você só morre meu deus eu tenho que matar esse bicho velho carvão mais carvão mais carvão carvão não é uma abelha não né matei gente se liga nisso se liga nisso que bonitinho vai ele vai o é o que isso bicho morreu feio e dana Ah, eu tô com náusea, velho. O bicho peidou. Tem uns minérios brancos aí. Olha pra cima. Não, espere, espere. Cadê você? Você não tá nessa? Tô na mineração. Claro, eu me perdi aqui dentro. Esquilo. Cadê você? Eu tava atrás de você. Mano, eu não enxergo nada aí. Eu enxergo tudo aí. O que será? Meu Deus, eu preciso virar eu antes que eu morro. Você viu, eu era esquilo. Esquilo. Esquilo tranquilo. Nossa. O cara já quase morreu das lembranças. Esquilo tranquilo, paca. Opa. Mesmo que era, tipo, Bob Esponja, só que... Nhe? Oi? Mesmo que seja, tipo, mesmo que era meio que um Bob Esponja, só que... Nhe. Mas era legal, velho. Era legal. Sanjay e Craig também era legal. Eu não vou... Nossa. Não voltou nada, né? Eu não entendi, porque, tipo... Tipo, parece que é... Sei lá, velho. Parece que depois de um tempo ele descansa e começa a fazer nada. Ah, mas era boa. Ah, não. Não quero pedir pilar em casamento, não. Você é doido. De novo, não. Oxi. O que é que você falou, Emmett? Nada. Não, sabe o que dá pra fazer? Eu tô pensando aqui... Dá pra fazer isso aqui, ó. Você tem carvão, hein? Não, cara. Hum... Eu tô pensando em cobrir quase esse rio todo de madeira pra ser nossa casa. Pilar, tem um bagulho ali. Pilar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 cá. Vem, 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 vem. Mano, tem um polvo aqui. É uma... Coim. Coim é o que em inglês? É moeda, né? Moeda. O que é que eu tô virando? Pra você. Peraí. Não tem como fazer o... Rapidão, olha pra mim, velho. Tá vendo essa centopeia do seu lado? Se liga, olha que eu viro. Se liga, se liga. Você é um quadrado. Olha isso, do nada. Eu virei isso, velho. Ah, ouro de spawn, sai daqui. Não, não pode mostrar site aqui, não. Pera, esquilinho. 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 Mano, que fofo. Putz, mas que é a boboleta. Mário, que tem um tornado do lado da nossa casa. Tô com medo, já. Não quero mais gravar. Pilar, acho que seu áudio caiu de novo. Meu Deus, velho, o áudio do Pilar não aguenta. Pilar. O áudio. É, mas eu não. Eita, doido, agora que eu vi. Eu ganhei um tal de Esmeralda Rui. Que que é isso, Pilar? Putz. Tá, problemas técnicos e o Pilar não tem mais como ouvir. Legal. Mano, mas bom, gente. Eu acho que eu já vou deixando esse episódio por aqui. É, já que deu a travada, né? Bom, esse episódio vai ficando por aqui, né? Talvez esse episódio. Até a próxima, gente. Falou. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.